Eu converso nesse exato momento com o presidente do Sindicato de Servidores Públicos do município de Joaquim Gomes, o senhor é Deus. Presidente, caso o plano de cargo e carreira não seja aprovado pela Câmara Municipal nesta quarta-feira, quais as providências do sindicato? Bem, eu gostaria de falar a todos que estão vendo nesse momento essa entrevista, em especial a todos os servidores do nosso município, que eu acredito que os vereadores devem aprovar, tendo em vista que a diretoria do sindicato já foi à Câmara Municipal a semana passada, teve uma reunião com os vereadores que estavam lá, na oportunidade estavam presentes o vereador Dio, o vereador Edivaldo, como nós conhecemos, popularmente conhecido como Dio, estava presente também o vereador Edivan, o vereador Aludes, o vereador José Marcelino, que nós conhecemos como Nego Sarrapião, e o vereador Benedito Pontes, que todos conhecem como Bida. E, na oportunidade, eu estive lá com a secretária de Educação, eu representando o sindicato, representando todos os servidores do município, e a secretária também foi lá, caso os vereadores quisessem alguma explicação, e eu também poderia falar, porque eu estava acompanhando o projeto. A verdade é que eles fizeram algumas perguntas, né, sobre a questão também de aumento salarial, porque o projeto demorou um pouquinho, enfim, questões básicas. Nós falamos que o projeto demorou um pouco porque houve uma necessidade, como foi um governo que foi eleito, né, agora, no final do ano, se fazia necessário o governo ter uma real situação dos servidores, inclusive de alguns contratados que eles tinham, para que pudesse dar esses dados para o técnico fazer o planejamento necessário. E foi perguntado também sobre a questão do reajuste salarial, que estava na ordem, qual o percentual, que o reajuste estava na ordem. Nós falamos que o percentual é um percentual de 22%, que o município está concedendo aos professores, e quanto aos demais servidores, nós conseguimos nesse projeto agora, especialmente no projeto da educação, fez com que esses servidores fossem enquadrados no plano de carga e carreira do nível inicial, que é aquele inicial do ensino fundamental, do primeiro ao quinto, ao nível superior e pós-graduação. Quer dizer, na verdade, você acredita no bom senso de cada vereador? Eu acredito no bom senso, inclusive quando nós estivemos lá, eu falei para cada um deles que o sindicato estava apresentando um projeto multipartidário. Isso quer dizer o quê? Que existem servidores que vão ser beneficiados de todos os partidos. E o sindicato não está aqui para olhar partidos. O sindicato está aqui para defender os direitos dos servidores. Essa é a posição do sindicato. Quando se trata de direito, o sindicato está sempre indo atrás. Obrigado, presidente.